A filha de Cláudia Abreu está em travessia. A artista é uma das mulheres mais lindas do Brasil. Maria Maldi, filha de Cláudia Abreu, está em travessia. Nova novela das nove da Globo, escrita por Glória Pérez. No elenco, noves de peso foram escolhidos para viver os personagens da história. Além dos atores, outros talentos estão sendo revelados em travessia, a começar pela filha de Cláudia Abreu. Maria Maldi, considerada para muitos uma das mulheres mais lindas do Brasil, também faz parte do meio artístico, como cantora. E foi escolhida para dar voz ao tema musical de Chiara, personagem interpretada por Jade Picom. Muita gente está se surpreendendo ao descobrir que a canção é da herdeira de Cláudia Abreu, que até então não havia emplacado trabalho na TV. Assim que Chiara foi apresentada ao público, não demorou muito para a canção Dengo, de Maria Maldi, tocar em travessia. Em encerramento de capítulo, a música foi apresentada ao telespectador, no momento em que a ex-BBB 22 dança diante de Ari, papel de Chai Suede. Ao assistir a cena, Maria Maldi não escondeu a emoção e compartilhou o momento com seus seguidores por meio do Instagram. Quando vi a cena com Dengo no final de travessia, não consegui me conter, revelou a filha de Cláudia Abreu. Questionando se os fãs tinham reconhecido sua voz. Foram muitos os elogios recebidos por Maria Maldi logo após comemorar seu trabalho em travessia. Famosas como Mônica Marchinelli, Aline Moraes, Nana Costa, deixaram mensagens carinhosas para a cantora. Assim como Glória Pérez, autora de travessia, que comentou o trabalho da artista. Cláudia Abreu também aproveitou para babar a filha pela sua estreia em trilha sonora no horário nobre e deixou um comentário fofo. Voa Maria, muito orgulho do seu talento, escreveu a atriz. Olá, muito orgulho do seu talento, escreveu a atriz.